Hoje eu marquei de brincade e eu nunca. Conhecem? Eu nunca dancei sozinha escondida no banheiro da escola. Eu nunca beijei dois meninas na escola. Eu nunca inventei de fazer um trabalho armando tudo só pra ficar sozinha com meu crush na escola. Tá, e essa sangue não dá viagem perdida, né? Das minhas. O criminoso foragido manda declaração romântica para a maga em rádio. Ai, que burro, Walt Disney. O agro lixo, por que você não volta pra fazendinha de onde você saiu? Volta pro rancho, agroboy. Quem foi que disse que é você que escolhe onde eu guardo minhas botinas? Ué, voga no parquinho, eu adoro. E se meu pai disser não? Se ele disser não, aí você desencana, que é o que você já tá fazendo, só que sem ligar. Ela era tão boa nos argumentos, o que aconteceu? Tomou um susto? Ficou muda? Tchau.